Oi meninas, tudo é com vocês? Hoje eu vim aqui finalmente mostrar meu material escolar Uns ou outros eu comprei nos Estados Unidos E o resto eu comprei tudo aqui no Brasil Há poucas horas Vou explicar a história da minha mochila Lá nos Estados Unidos vocês vão pensar Ah, que tu só boba, por que você não comprou nos Estados Unidos? Então, eu achei lá linda da Kippin Perfeitas Várias mochilas Várias não, uma mochila só da Kippin Que eu achei lá linda, perfeita E barata Da cor que eu queria Perfeita, gente Aí eu ia comprar, sabe Mas aí eu falei Vamos vir outro dia Vai que talvez tenha mais mochilas aqui E de outras variedades Aí eu falei isso e nunca Não voltei mais naquela loja Então a mochila Eu comprei aqui E é a primeira vez que eu comprei a mochila da Capricho Porque eu sempre achei Tipo, muito caro e Eu achava outras mais bonitas Então E aí Dessa vez eu procurei Assim, fui no shopping Procurei na Lepostiche Eu não sei se é assim que fala o nome Eu achei essa mochila lá na Lepostiche Só que tava muito cara Aí eu falei Ah, então deixa E eu tinha achado outras bonitas lá Mas não tinha gostado tanto da Capricho Aí eu fui lá E fui na papelaria E achei igualzinha e barata Então eu falei Ah, então eu vou comprar essa e tal E pra mim Pra Capricho, né Acho que até foi barato Porque R$199 essa mochila foi R$200, né Então foi R$200, R$200, R$299 E eu gostei bastante Ela assim Cabe muita coisa E é assim, olha Ela é super linda Tem couro aqui Detalhes de couro E aqui atrás é couro também Embaixo é couro E ela é florida Abre aqui Assim Tem um zíper, né Aqui Você pode guardar algumas coisas Ah, tem um bolso aqui Né Aqui, olha No meio Que é um bolso pequeno Mas cabe bastante coisa E tem um grandão Aqui E eu botei um A Minnie aqui Um chaveiro Super fofo E eu amei essa mochila Gostei bastante E... Tá Agora eu vou mostrar Algumas coisas que tipo Que eu não vou deixar na minha mochila Vou deixar aqui em casa Fez essa prancheta aqui Que eu vou deixar aqui em casa Que ela é azulzinho bebê Assim, super fofa E... Abre aqui Pronto E ela foi R$6,45 Essa prancheta Tá Também comprei Finalmente A minha pasta Sanfonada Por que, gente? Nas meias de 2015 Eu botei que eu quero ser super mais organizada E ano passado não foi Mas eu quero ser mais organizada Então eu comprei Essa pasta Sanfonada Sanfonada Para eu colocar alguns trabalhos e provas E ela é assim E ela foi... 14 e pouco E... Vem até com esse negocinho aqui Que você destaca E bota... Aqui E gostei bastante dela Da cor linda E agora eu vou mostrar o que vai dentro da minha mochila Que são os cadernos que eu amei Eles E... Primeiro Eu comprei este aqui Ah, não Não sei se... Comprei esse aqui Que eu tava doida Muito doida Por esse caderno Muito doida Que eu já tinha olhado na Saraiva Tinha olhado em vários lugares E eu queria ele Aí eu fui no papel... P... P... Na Saraiva Tava muito caro Aí eu fui na papelaria E achei ele E aí Na papelaria Eu vi que tava por 14 e pouco Mas aí agora eu fui ver na nota Fiscal Sabe quanto tava? 28 e algum centavo Sei lá E... Tipo, tava o mesmo preço que na Saraiva Então... Eu não tinha visto Eu achei que eram os 14 e pouco reais Porque tava escrito 14 e pouco reais Mas não tava escrito nada do caderno do Minos E eu não fui ler isso Então... Tava escrito... Tava... Sei lá E eu não fui ler isso Se tava com escrito Minos Eu só fui ver Embaixo tava escrito 14 e pouco reais Então, já peguei E ele é super lindo E... Ele é assim Os lados pessoais Essa folhinha aqui Que você coloca as provas Ou... Atividades Sei lá E... Ah, usa adesivos Super fofos E a folha Que é super... É bem simples Mas é muito fofo Por causa disso aqui, ó Que tem dos Minions E eu amo os Minions Pra quem me conhece E aqui é meu novato favorito E eu ia comprar Do Paul Frank Que é tipo Um hambúrguer E uma batata Mas... Eu falei assim Ah, eu vou comprar Dois cadernos rosas Então eu peguei Esse aqui Do Paul Frank Que ele é preto E vermelho Super lindo Ele é assim, ó Do Paul Frank E eu amo O macaquinho Paul Frank E eu amei E aqui Os dados pessoais E tals Aqui o outro Negocinho lá De colocar Atividade Sei lá Eu não coloco nada Geralmente E os adesivos E os adesivos São super fofos O que eu fiquei triste É porque ele não é De duas páginas Dos adesivos Porque os que Vêm em duas páginas Vêm em bigodinho Também Então Outra folha De dois pessoais E a folha É bem simples E tem o macaquinho Aqui E por É PF Paul Frank Gostei bastante Atrás E os dois cadernos São de dez matérias E ano passado Eu comprei De vinte matérias Mas eu não fiquei Muito feliz Porque o de vinte matérias Tipo Não tem tanta opção De vinte matérias E não são tão bonitos Então Eu Ano passado Eu não fiquei tão feliz Porque eu comprei O de vinte matérias E não era tão bonito Então eu preferi Comprar Dois de dez matérias Eu sei que pesa mais O de vinte matérias Pesa menos Mas eu prefiro Ficar com dois cadernos De dez matérias E bonitos Então Comprei esses dois E Eu comprei também Um pra laboratório E esse aqui Ele é do É um bichinho lá Do Snoop Snoop Sei lá Esse carinha aqui Achei ele super fofo E eu amei ele O caderninho bem pequenininho De Bruxura pequena, né E os adesivos São super fofos E a folha É super fofo Olha É muito fofinho Então gostei bastante E Também comprei Um caderno de Um caderno de artes Básico Porque nem tinha Tanta opção Então Caderno de artes Comprei Uma régua Não Régua do ano passado Na verdade E Ela é assim Gostei bastante E também Comprei Nos Estados Unidos Garrafinho de água Que se amasse Calzinha Agora eu vou mostrar O que tem no meu estojo Qual é o meu estojo O meu estojo é da Capricho Também Eu amei ele Então eu comprei Da Capricho mesmo E ele é assim Meio que jeans Com alguns detalhes E super fofo E ele Cabe bastante E agora eu vou mostrar Os meus post-its Eu comprei esse post-it aqui De quatro Ele foi Cinco e pouco Para anotações Que eu quero ser mais urbanizada Como eu disse E comprei esse aqui também Que Ele é maiorzinho Assim Para fazer anotações maiores E tal E ele foi dois e pouco E Esse post-it aqui Vai ficar no meu estojo E ele é aquele indicador E foi Cinco e Noventa e cinco E eles são com cores neons Giz de cera Ah Quem quiser saber Eu vou para o sétimo ano Enfim Esse aqui Esse giz de cera Acho que eu vim para a arte Sei lá E vem com três cores neons E ele foi Cinco e noventa e cinco Comprei também Canetinhas Essas canetinhas aqui É super legais Nunca comprei Dessa Sempre comprei Na fabricação Mas nunca Dessa aqui E ela é Vai e vem Assim Enfim Comprei Essa cola aqui líquida Nem vou usar ela inteira Mirk Tipo até a metade Mas Eu ia comprar a menorzinha Só que eu não achei Então comprei essa E ela foi uns Três e pouco E comprei Essa aqui Bastão Muita gente vai falar Ai Arta Você comprou o líquida Você comprou o líquida Não vai usar E comprou a bastão Mas é que a bastão Eu acabo Porque eu uso bastante Comprei também Esse corretivo aqui Que ele é Corretivo tape Corretivo em Faixa Sei lá Aquele Sabe esse corretivo assim Fita Então E ele é da Pentel Parece Compasso Que esse compasso Ele é rosinha Da Muppet Ele é da Muppet Foi R$9,95 Ele E ele abre assim Pelo legalzinho E ele É O compasso Né Ele vem com Um apontador Super fofinho Pequenininho Pra ponta Vem com essa coisa aqui Que eu não sei Pra que Vem com uma ponta E vem com essa Borrachinha super fofa Pequenininha Caneta Retroprojetor Pra CDs Caneta permanente E ela é com Ponta fina Comprei também Uma lapiseira Da Faber Castell Que é Super linda Verde água Amei ela E tem uma borracha Aqui E comprei também O grafite Ele é da Da Muppet Eu amei a caixinha Do grafite Olha Que abre aqui E sai o grafite Ai é muito linda É 05 Amei Três lápis Esse aqui Do Romero Brito Super lindo Comprei também Esse lápis aqui Da Coca-Cola Super lindo Olha Os outros Coca-Cola E tal Amei ele Tem borracha Vermelha E esse aqui Simples Que eu gosto Desses assim Que ele é bom Porque escrever Eu gosto É lápis também Pra artes Que eu uso Bastante E pede É o lápis Esse lápis Foi um e pouco Os três O 2B HB E o 6B Comprei também Um lápis Esfuminho Esse aqui Foi R$5,95 Ele Comprei também Uma tesoura Foi R$3,95 Uma caneta Que eu comprei Lá nos Estados Unidos Mostrei em vídeo De comprinhas Ela é preta E eu tenho que fazer Prova com caneta preta Então Vou utilizar bastante Comprei outra caneta preta Que eu uso muito Gente Muito Lá nos Estados Unidos E eu uso muito Caneta preta Então Duas canetas pretas É Quatro canetas biques Verde Vermelha Azul E preta Então eu tenho Três canetas pretas Até agora Comprei também Ai Um apontador Foi R$3,00 e pouco Da Faber Castell Sim Eu comprei Essa borracha aqui Laranja Comprei Uma estabilo Só uma Comprei também Quatro marca-textos Lá nos Estados Unidos Da Bic Quatro não Cinco Cinco marca-textos Eu amei Todos eles E Tem laranja Verde Azul Rosa E amarelo Comprei também Essas canetinhas Lá nos Estados Unidos Canetas Coloridas São várias Que vem num Conjunto No pacote E tem Eu não sei se é preto Ou se é cinza Então se for preta Minha quarta caneta preta Laranja Roxa Rosa Azul Verde E verde Fluorescente Enfim Ou verde claro E eu comprei também Esse lá Eu nem uso tudo Mas é que eu olhei Assim E tipo uns Quatro dólares Gente Olha isso É muita cor Gente Muita 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 cor São cores lindas Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um big beijo E tchau Tchau Tchau